8 de março 2024, hoje é dia internacional da mulher, a oração de hoje pra todas as mulheres, a oração de hoje é pra você mulher que luta, mulher que busca o seu espaço neste mundo, que você seja cada vez mais amada e respeitada como merece. Hoje, dedico a oração de hoje a todas as minhas amigas, a minha família, na lembrança das minhas avós, na lembrança da minha mãe, das minhas irmãs, sobrinhas, filhas, enfim, pra todas as mulheres deste mundo, a oração desse dia. E vamos orar juntos, pedir a Deus e a Nossa Senhora que abençoe todas as mulheres, você homem, você que tem ao seu lado uma mulher, seja ela esposa, namorada, mãe, filha, amiga, você que nasceu de uma mulher, ame e proteja essa mulher e ore por todas elas. Fechemos os nossos olhos. Que possamos reconhecer e valorizar suas contribuições inestimáveis para a sociedade. Que continuemos a lutar por igualdade de gênero, justiça e oportunidades pra todas as mulheres, hoje em todos os dias. Que jamais falte amor, que jamais falte respeito, que jamais falte reconhecimento que as mulheres merecem. Senhor nosso Deus, Nossa Senhora Santíssima Mãe, abençoe todas as mulheres da nossa família, todas as mulheres do nosso convívio social, colegas de trabalho, amigas. Abençoe todas as mulheres dessa terra, todas as mulheres desse mundo, coloque Senhor, as vossas mãos sobre todas elas, livrai da violência, livrai dos preconceitos, das injustiças e das desigualdades. Pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor. Abençoe todas as mulheres, hoje e sempre. Amém.